Fala galera, Estrela Secreta da semana 5 do Fortnite, tá? Essa aqui é a tela de carregamento, ó, e como vocês podem ver na tela, tá escrito as coordenadas E7, E8, F7, F8 Lembrando que você só consegue pegar a Estrela Secreta depois que você liberar essa tela de carregamento aí, tá? Opa, aqui, essa tela aqui, só consegue depois que liberar ela, e você só libera ela depois que você fizer 3 missões da missão por tempo limitado da semana 5, tá? Ou seja, não é hoje, só, ó, se o negócio lança quinta, sexta e sábado, só lá pra domingo que você vai conseguir pegar a tela de carregamento E assim que você pegar a tela de carregamento, você vem aqui onde eu vou te mostrar, aí sim você vai achar a Estrela Secreta, tá? Bom, vamos lá, ó, E7, F7, E8, F8, é bem aqui, ó, tá, ó, bem nessa junção aqui, pera aí, aqui, ó, bem nessa junção, tá? Que fica aqui, ó, a esquerda do garfo e faca, tá? Tá vendo? Garfo e faca, embaixo de Fontes Salgadas, a esquerda do garfo e faca e a embaixo, a direita de Minas, tá? No topo da montanha, e como vocês podem ver, olhando de cima, ó, o Waypoint mostra exatamente uma manchinha, tá vendo? Tem uma manchinha escura ali na grama, em cima da montanha, e é bem nessa manchinha aqui, ó, que você vai encontrar a Estrela Secreta, tá? É só vir aqui e pegar quando você liberar a tela de carregamento da semana 5, fazendo os desafios por tempo limitado, tá? Só assim você vai conseguir pegar ela, e aí é só vir aqui, ó, em cima da montanha, bem nesse lugarzinho aqui, pegar sua Estrela Secreta e ser feliz, tá bom? É isso, galera, se gostou do vídeo, deixa o like zão bolado, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo, valeu, falows, fui! Tchau, 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 tchau!